Abertura Muita coisa pra arrumar em casa Não fala isso não, não me lembro não E além de arrumar a bagunça, né Que tá em casa, tem que ainda arrumar as coisas Porque agora a gente vai pra São Paulo e tem que arrumar tudo É, agora é São Paulo, cara E como é que tá a expectativa? Tão nervosa? Tipo, é arrumar tudo? Arrumar a apresentação? Arrumar áudio? Acho que tem que cair a ficha agora Porque vai cair a ficha e a gente vai começar o desespero de novo Mas assim, principalmente o áudio Que foi o que nos deu problema hoje Acho que a gente vai ter que correr com ele E também arrumar, quebrou muita coisa Enfim, mas a gente tá muito feliz Tipo, muito satisfeita Valeu a pena, isso só ficou ruim A gente conseguiu dormir, a gente chorou Nossa, foi muito complicado Quase desistiu, a gente ganhou o chocolate Aê, e a comemoração? Só a comemoração agora? Não, hoje não, por favor Hoje é dormir, descansar A gente fez despedida na louca, mal trouxe carteira Então assim, mas não tem que rolar Uma hora vai rolar comemoração Coxinha dá? Coxinha, hein É isso aí então, galera, é isso aí Não, não encerra, não encerra Olha só, eu queria aproveitar o espaço público Pra agradecer aos nossos amigos, sério A gente precisa agradecer, porque todo mundo Um deu a voz, o outro deu suor, o outro deu sangue O outro pintou no cenário, o outro deu apoio moral Mas gente, faz toda a diferença, a gente amou vocês Não, não, não tem vergonha Tem vergonha, tá ok então Agora a gente encerra É isso aí, vencedoras WCS Vão estar lá em São Paulo, disputando aí o Mundial Valeu, gente!